Bem, boa tarde. É uma honra estarmos aqui reiniciando as sessões clínico-patológicas, na realidade uma tarde na academia, oficina diagnóstica, sessão essa que tem tudo no seu conteúdo para, da melhor forma possível e conhecida na história da medicina, transformar o conhecimento em melhor forma de transmissão dele. No entanto, nem sempre é possível estar a casa cheia como nós gostaríamos. Isso não é uma queixa, isso é uma constatação. Não, certamente não pelo horário, porque nos anos anteriores nós já tivemos isso aqui muito cheio, talvez muitas atividades ao mesmo tempo, a gente tem que repensar isso com muito carinho. O idealizador dessa sessão está aqui ao meu lado, o professor e acadêmico José Manuel Janssen, o nosso patologista, o professor Carlos Alberto Basílio, acadêmico também dessa casa e professor titulado Unirio e um dos mais importantes patologistas do nosso meio. Eu vou passar a moderação dessa sessão hoje sobre pneumologia ao nosso professor e acadêmico José Manuel Janssen. Estão ouvindo? Estão ouvindo? Essas sessões, não só essas, mas qualquer sessão desse tipo, ela tem algumas características. Primeiro, os casos não são simples. Caso simples a gente resolve na beira do leito ou na mesa do consultório. Esses casos são mais complicados. Por quê? Até porque eles precisam nos ensinar as coisas mais complexas. Nós já vimos isso aqui várias vezes. Mas, às vezes, os casos mais complicados merecem mais discussão, mais conhecimento, mais transmissão. De modo que esses casos de hoje têm essa característica também. E, por causa disso, você tem que trazer pessoas altamente qualificadas para fazer essa discussão. hoje nós temos como apresentador o professor Domênico Caponi, que nos traz um caso complexo. Depois nós vamos ver os detalhes para ver por que que esse caso tem o que ensinar. E a discussão será feita pelo doutor Alexandre Pinto Cardoso. Ele não é político, ele não é o Alexandre Cardoso, ele é o Alexandre Pinto Cardoso, ex-diretor da Faculdade de Medicina da UFRJ, ex-reitor, professor de pneumologia da UFRJ. Então, nós vamos passar diretamente a apresentação do caso. Boa tarde, doutor Domênico, por favor. Boa tarde a todos. Boa tarde. É uma honra muito grande estar de novo, retornando aqui a essa casa tradicional da medicina brasileira e rever queridos professores que tanto contribuíram na minha formação de médico. Então, eu vou apresentar um caso que foi visto lá no Hospital Pedro Ernesto, há mais ou menos um ano. E quem vai discutir vai ser o professor Alexandre Pinto Cardoso, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, trata-se de um homem de 50 anos, de idade, branco, solteiro e a profissão jardineiro. Ele era natural do Rio de Janeiro e residia em Rio das Ostras. A história dele começou, a história recente, há cerca de seis meses, com tosse produtiva, episódios de sangramento brônquico, caracterizados como hemoptóicos, dispineia em repouso, febre não aferida, associada a calafrios e sudorese noturna. Nessa época, ele negava perda ponderal. Então, ele teve tuberculose pulmonar tratada com um esquema básico, clássico, há quatro meses, porém, sem confirmação bacteriológica. No momento da anamnese, ele referia a melhora importante dos sintomas. E foi encaminhado ao Hospital Universitário Pedro Ernesto para realizar a broncoscopia em razão das extensas lesões cavitárias que ele exibia nos pulmões. Ele negava qualquer comorbidade e o uso crônico de medicamentos. Na história pregressa, ele referia um passado de tuberculose pulmonar, dois episódios, sendo o primeiro com tratamento inadequado, quando ele tinha 20 anos de idade. Na época, ele foi internado. Negava cirurgias, hemotransfusões e alergia a qualquer medicamento. Na história social, ele residia com o irmão em casa de alvelaria, com boas condições de saneamento, e possuía um cão, cinco gatos, fez uso de maconha, e não sei se para melhor ou para pior, hoje em dia, isso tem sido usado até para alguns tratamentos. E ele era ex-etilista, de destilado, diariamente, sem consumo, há cinco anos. O pai morreu aos 81 anos e a mãe aos 47 anos. Tem dois irmãos e uma filha saudável. No exame físico, ele tinha uma pressão normal, praticamente, um pouco baixa, uma frequência de 82, uma frequência respiratória de 16. Sem febre, uma saturação de 94%, lúcido, orientado, um pouco anêmico, hidratado, a cianótico e anictérico. Emagrecido, não havia nifonodomegalia cervicais, o aparelho respiratório, havia um MV muito reduzido, no terço inferior esquerdo, e sem ruídos adventícios. No coração, nada de nota, o abdômen também normal, sem massas ou vísceraomegalia. Nos exames complementares que foram realizados, eu destaquei aqui em azul as alterações básicas, tinha uma anemia, uma troca do braço, tem um VHS muito elevado, de 132. O sódio e o potássio também um pouquinho reduzido, mas nada que chamasse muita atenção. Fez, então, uma tomografia, uma radiografia, que eu não consegui rever esse exame, mas tem uma tomografia, isso é apenas uma tomografia normal, para que a gente possa comparar o tipo e a extensão das lesões que ele exibia. Isso foi um pedido do professor Janssen, coloque uma tomografia normal, ou quase normal, para que a gente possa ter uma ideia da extensão das doenças. Então, isso é de um outro paciente. São imagens, cortes axiais, de cima a baixo do tóxico, mostrando que não havia nenhuma alteração predominante. Aqui, numa reformatação coronal, mostrando, então, pequenas áreas de enfisema, discretas áreas de enfisema, mas não havia nenhuma alteração parenquimatosa. Essa é a tomografia do paciente. Então, essa tomografia exibia... Ah, está aqui. Então, extensas lesões cavitárias, com distorção arquitetural, um pulmão praticamente distribuído, um lobo superior esquerdo completamente distribuído, destruído, o mediastino desviado para o lado esquerdo, tinha secreção na traqueia, dá para ver bem essa alteração, e lesões destrutivas, com algumas alterações, dispensamento das paredes brônquicas. Aqui dá para ver nesse corte, né? Uma parede brônquica muito espessada, ao lado dessas alterações destrutivas. Então, praticamente, ele não tinha, não exibia o parenquim, uma pulmonação à esquerda, tudo destruído, o mediastino desviado, e aquelas lesões destrutivas que se estendiam no pulmão direito, comprometendo também o lobo médio, né? E o segmento apical do lobo inferior. Então, junto dessas lesões destrutivas, aparecia, a gente tinha a impressão que havia também infiltração da parede brônquica, adjacente a essas lesões. À esquerda, então, uma grande imagem cavitária destrutiva, com nível, nível hídrico. A reformatação coronal mostra bem, né? Essa destruição maciça do parenquima pulmonar esquerda, essas grandes cavidades, e as alterações brônquicas que eu mencionei, né? Ela ultrapassava o limite do parenquima, invadia brônquio também, essa alteração. Aqui na janela mediastinal, se percebe, então, essa distribuição com grande espessamento, destruição com grande espessamento da pleura, concêntrico, é o mediastino completamente desviado, secreção na traqueia, na árvore brônquica, e as alterações destrutivas ao lado daquelas opacidades no pulmão direito. Numa dessas imagens, nós surpreendimos que essas cavidades tinham também, parcialmente, a ocupação de um tecido com densidades moles, aqui, que eu não comentei. Então, dentro dessas cavidades, havia um tecido de densidade mole, que se chama, em tomografia se usa essa expressão. Bom, havia também alguns focos de calcificação, né? Difusas, junto daquelas lesões destrutivas, que nós atribuímos, provavelmente, a esses focos de calcificação, a um processo residual crônico da tuberculose que ele havia tido. Então, nessa formatação coronal, também se vê, então, um grande espessamento aqui pleural apical, as alterações destrutivas cavitárias à direita e o pulmão esquerdo completamente destruído. Então, ele foi submetido a uma broncoscopia, vou mostrar algumas imagens. A descrição broncoscópica mostrava, então, uma árvore brônquica direita e esquerda com dilatação da luz e distorção arquitetural, que a gente via na tomografia perfeitamente. Havia uma grande cavidade de segmento ápico posterior do lobo superior esquerdo. Presença de lesões esbranquiçadas, que eu vou mostrar a seguir, aderidas à parede e grande quantidade de secreção purulenta bilateral. Então, a descrição da colega que fez essa broncoscopia, ela é o que a gente está vendo. Ela saía do brônquio principal esquerdo, entrava no lobo superior e caía num buraco negro, segundo ela. É isso que ela via, né? Uma coisa preta, uma grande cavidade escura. E, se aprofundando um pouco mais, ela percebeu, então, essas alterações esbranquiçadas, algumas muito freáveis, com sangramento fácil, que está aqui representado, o que ela descreveu no laudo broncoscópico. Então, tem outras imagens, mostrando esse aspecto infiltrativo, e com essas lesões esbranquiçadas em toda a parede dos blocos. É, ultrapassando aquela imagem de cavidade escura. Então, evidentemente, foi colhido o material, fez uma biófise dessas alterações, a cultura para germes comuns foi negativa, e a baciloscopia também foi negativa desse material nesse primeiro tempo. Então, eu acho que, assim, a discussão termina aqui. A apresentação. Então, podemos apagar aqui? Pode tirar. Que sorte. Tá com a água. Muito bem. Doutor Alexandre, por favor. Doutor Alexandre, por favor. Obrigado. Eu queria inicialmente agradecer o convite do professor Janssen, em nome do qual eu agradeço a academia e aos conselheiros. O prazer de estar aqui com vocês nessa tarde de hoje, em companhia de Domênico Capone, que é um misto de radiologista e tisiologista antigo. Aos alunos, colegas que estão aqui nos assistindo, fazendo aquela coisa que nós fazemos há muitos anos. Alguns comentários. Um homem de 50 anos, uma bela idade, me lembro com saudade dos meus 50 anos, jardineiro, o que já de uma primeira passada nos remonta a algumas possibilidades interessantes. Porque a exposição profissional, às vezes, cria condições para que nós pudéssemos estar expostos a certas condições, como por exemplo, para cocotidioide micose. Mas, um passado de doença pulmonar, que lhe deixou sequelas, como vimos aí, pelo menos radiológicas, importantes. E, há seis meses, recrudesceram ou recrudescem os sintomas. Foi feito um diagnóstico presuntivo de tuberculose pulmonar. Imagino, mas vocês mais novos, né? Pessoa com cavidade no pulmão no Brasil, a primeira hipótese que as pessoas sempre levantam é a tuberculose. Não quer dizer que tudo que escava seja tuberculose. Mas é uma hipótese interessante. O professor Bettling, que era acadêmico aqui, dizia, devemos no Brasil pensar tuberculosamente. E foi estabelecido, então, nessa ocasião, um esquema de tratamento de primeira linha, com rifampicina, hidrazina, apelazinamida e etambutol, né? E com melhora parcial dos sintomas. É verdade, porque, por ocasião da internação, vocês viram que ele tinha uma temperatura axilar em torno de 37 graus, né? Mas não temos documentação radiológica anterior para comparação com aquela que vamos comentar a seguir. Na ocasião, não temos informações sobre o estudo de escarro para fungos ou de qualquer outra natureza. E nem nenhum teste sorológico para fungos. No exame clínico, mostra um homem emagrecido, descorado, com poucas alterações no exame do tórax. Repare, como pode uma pessoa ter um deslocamento do mediastino para o lado da lesão e não ter alterações ao exame clínico do tórax? Claro que deveria. O íctus devia estar lá do outro lado, né? Pelo menos, isso nos poderia dizer, do ponto de vista clínico, que alguma coisa, do ponto de vista intratorácico, não estava legal. E devia ter algum tempo mesmo que essas alterações estivessem estabelecidas, né? E discreta alterações de estétulas cústicas, exceto pelo silêncio do lado esquerdo, né? Eu imagino que a cavidade oral estivesse normal, né? E tinha temperatura de 37 graus, pelo menos no momento da admissão. Então, com essa história, dos exames que foram colocados, anemia, um VHS acelerado, uma inversão albumino-globulina, que traduz já uma doença de evolução mais crônica. Tem um aspecto que menciono, ainda que pontual, tem o sódio de 136, o comprometimento da adrenal, por exemplo, pode, em certas circunstâncias, comprometer o metabolismo iônico do cálcio e ser uma coisa que a gente guarda aí, essa informação. O restante, o potássio estava no nível superior, nada mais me chamaria a atenção, né? Foi feito um lavado brônquico, esquerdo e direito. É importante que tenha sido feito esquerdo e direito. Por quê? Porque há lesões que me parecem distintas de um lado e do outro. Existem claramente lesões antigas do lado esquerdo, antigas, que podem estar sendo revisitadas por outros agentes. E à direita existe uma outra lesão, uma lesão escavada, em que várias imagens nós vamos mostrar aí, tem características distintas. Tem um halo maior, sugerindo uma inflamação no entorno, tem uma substância, alguma coisa dentro dessa cavidade. Poderia ser uma bola fúngica? Poderia. Poderia ser uma escavação em penhasco, aquelas que ocorrem com carcinoma escavado? Poderia, não é? Não temos elementos para dizer que seja ou não seja. Não houve mudança de posição na obtenção das imagens radiológicas para a gente poder ver se aquelas imagens saíam da sua posição original. E um BAR negativo, esse é um dado muito importante, porque pessoas com, sendo feito em laboratório de confiança, uma baciroscopia com uma espécime adequado, bem colhido, e não encontrar um balcírio álcool ácido resistente, é uma... e a gente pensar na possibilidade de tuberculose, seria um pouco demais. Embora, evidentemente, possa acontecer, porque o método tem as suas limitações. Interessante também, que na coloração de Zil-Nilson, em certos grupos de pessoas com patologias crônicas, relativamente imunodeficientes, pode-se corar, pelo Zil-Nilson, o Rodococcus equi, por exemplo, que é um coco álcool ácido resistente, e que gosta de pessoas com uma certa imunossupressão. Em relação ao lavado brônquico, que eu estava comentando, é que seria interessante que fizéssemos a visualização, o inventário da árvore brônquico, colher o material à esquerda, sai com o broncoscópio, e depois reaborda à direita, com a finalidade de estudar separadamente a lesão à direita, para que a gente pudesse ter uma ideia de que, porventura, tivesse a concomitância de duas lesões distintas. Fiquei com a impressão, mas é só a impressão, que aquelas lesões descritas na mucosa brônquica, tivessem relação apenas com a árvore brônquica esquerda. Mas é uma impressão, eu não sei de fato o que foi encontrado, e se aquelas alterações de bronquite, com aquelas placas esbranquiçadas, sugerindo pseudomembranas, estivessem só à esquerda, com aquele aspecto em madre pérola. Opa! Então, algumas perguntas que eu considero importantes, não é? Diferente em qualquer doença, isso na realidade é um diapositivo que eu utilizo, quando eu vou falar sobre pneumonia, é ou não é pneumonia, é onde foi adquirida, etc. É uma doença aguda ou uma doença crônica que esse cidadão tem? Tudo leva a crer que ele tinha um pulmão destruído à esquerda, possivelmente por tuberculose, esse pulmão à esquerda é não funcionante, no entanto, está ali presente, convivendo com o bioma da via respiratória, e está havendo possibilidade de se recontaminar. A outra questão é se é uma doença isolada ou se tem concomitância. E quem é esse hospedeiro? É fundamental que a gente pense sempre nessa possibilidade, porque isso pode mudar a nosologia, a chance desse ou daquele eventual micro-organismo. E essa questão da imunodeficiência, ela hoje tem um horizonte mais alargado. E, voltando aqui às imagens radiológicas que eu tinha comentado, o Domênico fez muito bem. Mais uma vez, o indivíduo mediastino para o lado esquerdo, esse sistema cavitário aqui, numa delas aparece dentro da cavidade, não sei se é na próxima que a gente vê, opa, eu trouxe aqui só para ilustrar, tem um outro corte, que eu não copiei para colocar aqui, que aparece dentro da cavidade uma saliência que me fez pensar naquela alteração por desbarrancamento. Evidentemente, é uma doença crônica, pelo menos à esquerda, com o pulmão destruído, e alguma outra com alguma atividade. Eu acho que esse paciente tem uma imunodeficiência localizada no pulmão, a meu ver, possivelmente só aí ao pulmão, né? Nós pensávamos, como falava o imunocomprometimento, essa listagem aqui de possibilidades. Hoje, nós vemos que com o avanço de sina, com a utilização dos imunobiológicos e de corticotes dessa ou daquela maneira, que o paciente pode ser relativamente imunodeficiente e a gente passar a encontrar outros patógenos ou outras condições, né? Diferentemente do que pensávamos. Uma delas é a imunocenescência. A redução dos telômeros, né? Faz com que nós, nós, aí me incluindo, sejamos presa mais fácil para certos acontecimentos. Tem uma maior suscetibilidade a infecções, uma menor resposta vacinal, uma desregulação imunológica. em todos os setores, né? Bom, isso aqui é um exemplo disso. O que se trata desse trabalho aqui? Esse trabalho trata de uma, de uma estimulação por LPS, de macrófagos, né? Submetidos simultaneamente ao tratamento com bodazonida ou fruticasona, mostrando que a atividade fagocitória do macrófago sofre a ação desses dois medicamentos, um maior do que o outro, não importa, isso é um efeito de classe, né? reduzindo, não só o processo inflamatório que ele se propõe, mas também a atividade fagocitária. E, em consequência disso, nós passamos a observar, né? Em que, pacientes com DPOC que se tratam com doses mais elevadas de corticórdia inalada, tem mais chance de ter pneumonia do que aqueles que não se tratam. E há uma pequena variação de classes de micro-organismo. É um exemplo de uma condição local que facilita a aquisição de uma condição infecciosa. Outro DPOC, repare, né? As pergilose invasiva, que a princípio consideravam-se apenas para os pacientes granulocitopênicos submetido à terapia para leucemias ou doenças tumorais em órgãos sólidos, né? Podemos ver que os pacientes com DPOC em uso de corticórdia, também podem ser um fator de risco para as pergilose dita invasiva. Outros fatores que podem interferir nisso para que essa condição possa acontecer é a alteração da estrutura do parênquema pulmonar, como o nosso doente tem. Uso prolongado de corticórdia, ele não tem. E outras condições que podem estar aí associadas. Ele foi um alcoolista, emagreceu um pouco, tem boas condições, mas tem aí uma alteração da estrutura do pulmão. Esse é um exemplo de as pergilose invasiva retirada de um livro. em que mostra um paciente com DPOC e que faz alterações com essas características por esse agente que tem as suas características oportunistas por um lado, de colonizador, mas pode, em certas circunstâncias, invadir. Essa é a imagem que foi projetada pelo Domênico, né? Impressionante, né? Aqui só falta ter morcego nessa caverna, né? Se tivesse, teríamos que pensar em estoplasmose, né? Mas, infelizmente, não tem morcego nessa cavidade. A destruição do pulmão, eu me lembro de um caso, apenas um, que eu fiz uma broncoscopia, que caí numa cavidade como essa, né? E essas alterações que nós observamos aqui, inflamatórias, essa bronquite, essas membranas aqui estabelecidas, com pontos hemorrágicos ao fundo, é uma alteração que é descrita como um atraco-bronquite de pseudomembranosa em certos grupos de aspergillose invasiva. Revei na literatura, andei e encontrei esse caso, relatado de aspergillose em um paciente imunocompetente, do ponto de vista sistêmico, né? E um paciente que apresentava essas lesões radiológicas e apresentava essa lesão endoscópica, bastante semelhante àquela que nosso paciente, que estamos discutindo aqui hoje, tem. Nesse caso, especificamente, a biópsia não mostrou que a estopatologia mostrava aspergillus fumigatos, com as suas características próprias. E achei interessante essa possibilidade para esse paciente, né? O espectro do aspergillus, né? Pode ser por colonização, por hipersensibilidade, aspergillose de banco pulmonar alérgica, que é mais frequente relativamente, a alveolite alérgica extrínseca, uma exposição a uma quantidade maior do fungo, pode levar a uma manifestação aguda. Ele pode ter um crescimento saprofítico, que possivelmente esse paciente pode ter numa daquelas cavidades, que é o micetoma, ou a doença invasiva, anjo invasiva, bronquio invasiva, ou pulmonar invasiva. Então, haveria uma possibilidade para esse paciente de ter, a meu ver, uma doença por aspergillus na sua forma crônica cavitária, mista com aspergillose crônica necrotizante, e, quiçá, o do aspergiloma também. E os achados endoscópicos, com uma bronquite e pseudomembranas, como a gente já observou. Para esse paciente, quando ele não chegou, eu pensaria nessa possibilidade, seria a minha primeira hipótese, e, além da broncoscopia, eu teria pedido testes sorológicos para fungos, entre eles, o aspergillus, solicitaria do lavado branco alveolar a dosagem do antígido de lactomanana, porque tem uma sensibilidade um pouco maior nessa circunstância, embora existam alguns casos falsos positivos para outros fungos, tanto no espécimo recolhido do lavado branco alveolar, quanto também no soro. Teste sorológico para aspergillus. Um diagnóstico alternativo, que no paracoco, uma lesão escavada à direita, afastar um carcinoma escavado, rodococcus equi, actinomisis, nocardia, seriam possibilidades ou outras nesse grupo de pacientes. De modo, professor Jansen, esse é o raciocínio que eu desenvolveria para esse paciente que nos foi colocado a discutir. Muito obrigado. O diagnóstico final, então, seria o quê? O primeiro diagnóstico é a aspergillus invasivo. Pronto. Muito bem, vamos às discussões. Eu sou o Galvão. Seria a minha última possibilidade a velha senhora aparecer aí de uma maneira surpreendente, a velha tuberculose. Obrigado. professor Jansen, meu caro Domênico e professor Alexandre Pinto Cardoso, meu mestre amigo. Bem, eu vou começar reclamando da perda que muitos tiveram e não está aqui. quando eu fiz concurso para mestrado, eu fiz para gastroenterologia e pneumologia, lá no ITP até. E quase fui pneumologista da beleza que é a pneumologia. A verdade é que dentre as doenças mais importantes que nós temos no nosso meio, a se destacar o Rio de Janeiro como ponto de referência da doença é a tuberculose. Eu acho que indubitavelmente a primeira fase desse paciente é a de tuberculose. E que ele faz uma destruição do pulmão esquerdo como já foi salientado com calcificação e tudo mais que é um pulmão que ficou excluído. E surpreendeu até a gasometria do paciente. Porque eu achei que com tanta doença ele poderia ter uma mais 94 gasometria não, uma saturação. mas ele deveria ter uns 60 e poucos em termos de pressão arterial de oxigênio. Está de acordo, ainda não, é uma doença crônica que ele foi se adaptando e tal. Depois ele vem para uma outra fase de um pulmão direito também com lesões cavitárias e lesões cavitárias foi bem lembrado que a primeira causa de lesão cavitária no nosso meio indubitavelmente é a tuberculose. será que isso foi uma reativação de tuberculose do outro lado? Poderia ser. O que muda um pouco é a avaliação endobronca daquele paciente. Quando você vê aquelas alterações que eu até perguntei aqui ao professor Basílio do lado não sobre o micetoma que eu acho que é um diagnóstico mais importante. Mas se uma malignização do tipo adenocacinoma mucinoso poderia não fazer aquela imagem que eu não sei e nem queria cola mas se poderia mucina fazer alterações compatíveis já que nós sabemos que adenocacinoma não é incomum em cicatrizes tuberculosas quer dizer mas daí na sua forma mucinosa que estaria secretando aquela substância não não vejo dessa maneira então poderia ser mas eu não tenho como fugir e é só para corroborar a descrição do nosso relator do aspergiloma e acho que é uma fase também tadia que você apresentou muito bem do aspergilo aspergilo fumigado que deve ter um aspergiloma mas certamente nesse caso é um fungo que está provocando essa alteração amontante já numa cavidade em que se instala a presença do aspergilo eu não vejo outro diagnóstico eu coloquei o câncer aí como amontante em cima de uma cicatriz só para provocar alguma discussão mas acho que o diagnóstico é de um caso muito bem estudado muito bonito e possivelmente muito infeliz para o paciente também de uma tuberculose arrastada conduzida cronicamente talvez de maneira irregular em alguns momentos e que acabou tendo um pulmão muito doente e foco da chance de uma aspergiloma concordo com o nosso querido relator outros comentários por favor sim interessante os seus comentários eu queria só aduzir o seguinte a tuberculose nessa forma não é uma doença que cursa com hipoxemia porque ela faz muito menos distúrbio ventilação perfusão do que o DPC seja sua forma enfisema ou bronquite crônica ou a fibrosa intersticial ela destrói simultaneamente o parênquema e vaso e as pessoas evoluem assim com pouca repercussão desse ponto de vista e se vive razoavelmente bem pneomectomizados esse foi uma pneomectomia por conta da doença então a gente pode encontrar uma saturação como essa naturalmente que se ele fizer uma atividade física uma prova de esforço pode ser que ele tenha uma certa desaturação por não conseguir manter os níveis adequados de oxigenação mas eu acho que a tuberculose de fato eu não coloquei explicitamente acreditando na baciloscopia feita no Pedro Ernesto e achando que já tinha feito um tratamento por quatro meses seria inusitado que ele tivesse uma tuberculose multidroga resistente porque o fato de ser multidroga resistente não impede de aparecer nos carros de modo que está evoluindo cronicamente deveríamos encontrá-la muito bem palavra continua aberta professor Omar na verdade não se trata não se trata de um comentário mais profundo eu estava há pouco aqui indagando o professor Basílio que me lembrou um doente que nós tivemos há uns 40 anos atrás talvez lá no enfermaria do professor Jacques Zully um quadro semelhante a esse só que também pegava o peritônio e se tratava do mesotelioma mas eu não sei se caberia algum comentário de diagnóstico diferencial muito obrigado os alunos vão se manifestar pode ser pergunta pode ser uma opinião pode ser uma reprimenda acadêmicos professor Mandarim bom meu comentário é mais sobre forma do que sobre a doença sobre a nomenclatura da segmentação pulmonar que eu vi aqui na projeção das tomografias haverá o segmento apical do lobo inferior eu não gosto desse nome porque não tem ápice no lobo inferior portanto é inapropriado chamar de segmento apical apical no lobo superior sim porque tem ápice mas no lobo inferior o segmento seja deveria ser chamado de segmento superior do lobo inferior ao invés de apical mas a literatura muitos usam essa nomenclatura eu apenas estou fazendo aqui o jogo da minha expertise como professor de anatomia muito obrigado obrigado outras manifestações muito bem eu farei umas pequenas observações primeiro só para lembrar o doente nas duas ou três primeiras linhas da história do doente ele fala de sudorese noturna isso no meio desse caso meio tuberculoso é uma coisa muito importante porque a sudorese noturna e a febre vespertina eram no passado uma grande indicação de que se tratava de tuberculose hoje em dia nós sabemos que não só a tuberculose provoca a sudorese noturna vamos ver nesse caso o que que é em segundo lugar um VHS de 136 é isso uma coisa assim 132 isto é um cirror VHS o VHS é um grande pescrutador de doenças inflamatórias doenças graves e tal se a gente pega um doente com 132 de VHS isso é de se prestar atenção a segunda coisa é que esse doente que foi visto pelo menos há quatro meses ele foi identificado como paciente tuberculoso de novo e foi tratado de novo por um período que provavelmente já é um período curativo quatro meses e foi assim que os médicos entenderam e o doente continuou doente então era um provável tuberculoso que foi retratado e não foi curado isso também é uma coisa que precisa ser levada em consideração e finalmente eu quero lembrar principalmente para os alunos que hoje em dia não se vê mais tuberculose assim hoje em dia a tuberculose que é facilmente tratável ela é uma tuberculose mais localizada uma tuberculose do adulto mais de lobo superiores sem grande muitas vezes sem cavidade tanto é que há algum tempo atrás nós fizemos uma visita ao hospital Santa Maria e lá nós vimos casos gravíssimos de tuberculose extensa muitas vezes tuberculose curada cavidade destruição pulmonar e nós discutimos e propusemos para os médicos de lá de fazer um levantamento com o que se chamaria hoje a tuberculose que ainda existe essa é uma tuberculose que nós não vemos mais comumente isso era muito comum no passado esse aspecto radiológico tomográfico hoje em dia ainda existe mas ela tenderá a não existir à medida que se consiga levar os tratamentos da tuberculose com mais adequação como já se vem fazendo de modo que se o doutor Alexandre quiser acrescentar alguma coisa passo a palavra para ele obrigado professor Janssen é estigado pelos seus últimos comentários nós fizemos um levantamento entre eles sobre um pulmão destruído de origem tuberculose o que fazer com ele boa parte desses pacientes ficam um pouco sintomáticos mas alguns tem pelo fato de perder a sua condição funcional de limpeza ficam fazendo infecções de repetição houve uma época em que os cirurgiões propunham para esse grupo de pacientes mais sintomáticos não só pelo micetoma que se fizesse uma ressecção desse parêntico mas já excluído fazia chamar-se pleuro pileumectomia retirava tudo uma cirurgia cruenta difícil cirurgia para gente grande dos antigos cirurgiões boleta velho saeg que tinha uma experiência grande em patologia inflamatória de mal bronquiectasia e eu fiz esse levantamento embora o Brasil que nós temos vários Brasis dentro do nosso Brasil um deles é esse um paciente tratado arrastado e recaiu e as pessoas vão repetindo ele ficou com uma condição respiratória crônica o outro aspecto é que essa condição crônica de mal funcionamento etc cria não só condições a meu ver para uma outra infecção hora invasiva horas com características de colonização e saprofítica mas também como ocorre com DPOC com doença estrutural mais avançada de ter aqui e acolá febre febre vespertina porque aumenta a população bacteriana ele produz toxinas ele faz uma febre melhora e evolui com os outros infecções que também poderiam nestes dias explicar isso eu acredito que o primeiro episódio dele aos 20 anos aliás foram dois um deles ele acabou por se internar tenha sido de fato o que levou a essa alteração tão expressiva e importante e tendo ele tratado na ocasião ele teria que fazer uma reinfestação endógena teria não seria uma outra possibilidade de ele reativar uma doença como essa e eu fiquei quando vi a tomografia e analisei o segmento superior do lobo inferior para atingir a nova nome anatômica que é um segmento que a tuberculose gosta muito da mesma forma que o cúmen que outros chamam do lobo superior então isso me causou uma certa apreensão do ponto de vista de localização razão pela qual eu até sugeri nos meus comentários que a gente fizesse pudesse ter sido feito um lavado bronco-violar separado depois de limpar o equipamento separadamente porque poderíamos nos contentar com fazer um lavado à esquerda e deixar à direita e atribuir as duas coisas possivelmente se não foi possivelmente devem ter adotado essa técnica mas fiquei preocupado mas tinha em minha defesa um BAR negativo e ter tido usado por quatro meses um esquema hoje que não era o mesmo esquema que se fazia há 20 anos acrescentando a pirazinamida e o etambutol nesse esquema o que poderia em uma eventual recaída ter atendido essa necessidade que ia falar do amigo só queria comentar que o pulmão esquerdo realmente estava todo destruído então não era de se esperar uma alteração parecida com o que a gente via à direita porque não tinha como ali qualquer que fosse a gente fazer um caminho fazer uma reação inflamatória porque praticamente ele não tinha mais parênquima aquelas alterações que a gente via na broncoscopia eram realmente da parede dos broncos tudo infiltrado com aquele aspecto que você comentou em relação à nomenclatura que o professor Lacerda levantou esse questionamento eu acho que já está mais do que entronizado na nossa a nossa conduta na pneumologia referir o segmento apical do lombo inferior como apical mesmo porque alguns autores lembram que a pirâmide a base pulmonar se assemelha a uma pirâmide e o primeiro segmento dela realmente faz referência como se fosse o ápice dessa pirâmide por isso que se fala muito isso já está incorporado embora provavelmente não seja realmente uma terminologia mais adequada mas vai ser difícil mudar não tem muitas terminologias médicas completamente inadequadas e a nossa surpresa maior nesse caso foi o com aspecto endoscópico que vendo o caso do ponto de vista clínico já se falou da febre da sudorese noturna isso realmente já não é mais condição específica de nada o linfoma dá isso muitas outras infecções bacterianas inclusive fúngicas dão esse aspecto de febre vespertina de sudorese noturna mas o que chamava atenção era que à direita esse paciente tinha lesões infiltrativas sugerindo uma atividade de doença e não apenas uma sequela de tuberculose então a tomografia realmente era muito pena que eu não tenho todas só separei alguns cortes mas vendo a tomografia toda dá para se perceber muito aquele caráter infiltrativo da lesão sugerindo realmente que ali estava ocorrendo alguma atividade da doença em relação à imunodifusão que o professor Alexandre brilhantemente defendeu essa possibilidade aí nós pensamos a primeira possibilidade havia cavidade ocupada ali mas não seria do ponto de vista tomográfico uma forma de colonização e sim de pelo menos sem invasão já que a aspergilose invasiva a gente deixa mais para o doente neutropênico que tem essas formas invasivas propriamente ditas seria uma forma semi-invasiva notadamente em atividade porque o VHS estava muito alto ele tinha citomatologia também então não seria uma forma de bola fúngica seria uma forma de aspergilose semi-invasiva se isso fosse comprovado realmente então foram esses raciocínios que nós fizemos ficamos muito preocupados na época como o professor Galvão lembrou se ali pudesse ter alguma invasão tumoral dentro dessas cabernas é possível que às vezes mas isso na tomografia não percebemos nenhuma invasão ele não tinha dor também para se pensar na invasão de parede e o mesotelioma que o professor Omar lembrou também foi também foi questionado ele tinha um pensamento pleural muito exuberante concêntrico e algumas formas de mesotelioma realmente se apresentam assim mas contra o mesotelioma a gente não tinha nada na história clínica epidemiológica que ele referisse a uma possível associação com uma doença do amianto exposição ao amianto não havia isso e não havia também placas pleurais nem na pleura mediastínica nem na pleura diafragmática que pudesse sugerir também associação também com possível mesotelioma embora isso também não seja obrigatório mas também foi pensada nessa possibilidade então se procedeu ao biófito que eu acho que o professor Basile vai mostrar na realidade a forma angioinvasiva hoje na classificação que se utiliza da espergilose existe a forma angioinvasiva e a forma bronquica invasiva pulmonar invasiva em que difere da primeira com algumas características inclusive até isto patológicas mas é uma das formas e nessas formas o teste estorológico pode ajudar não que seja definitivo porque esses antígenos de parede tem alguma dificuldade de interpretação não é só esse comentário que eu queria fazer o teste estorológico não foi feito porque não havia disponibilidade no hospital no momento é uma dificuldade que a gente passa temporária mas às vezes não tem e se pensou em fazer também a galactomanana do lavado que ele fez o lavado mas também não foi possível eu sei que lá no fundão tem se faz isso lá mas lá na UERJ a gente ainda não dispõe dessa técnica bom eu queria voltar um pouco antes dessa discussão aí bastante elevada para os alunos o médico que viu esse paciente pela primeira vez pegou um homem de 50 anos que tinha uma história de tuberculose antiga que tinha um pulmão destruído do outro pulmão com muitas lesões também muitas cavidades febre hemoptóicos e que não estava bem com sudorese noturna VHS muito aumentada esse médico estava diante de um paciente que podia ter uma tuberculose reativada podia ter cavidades infectadas com germes comuns digamos assim e podia ter outra coisa ele tentou tratar tuberculose que é uma atitude muito frequente nos consultórios do nosso Brasil tratou com quatro drogas durante quatro meses e não teve sucesso foi assim que a coisa aconteceu antes de complicar aí ele mandou fazer a broncoscopia e na broncoscopia se viu uma caverna o Alexandre chegou a ver até morcego lá por dentro né e os outros dois os dois né o Alexandre e o Domênico se impressionaram muito com essas lesões esbranquiçadas que a meu ver ainda não foram suficientemente esclarecidas né o aspergilos provavelmente está naquelas cavernas o aspergilos tem até uma espécie que é níger ele não dá infiltrados brancos eu queria trazer a questão para os dois como é que vocês me analisam essa infiltração na parede dos broncos branca de um branco mais branco de muitas mentalidades de políticos brasileiros esse branco aí como o Alexandre falou uma pseudomembrana né ali está tapetado de fungo né parece até um bolor em relação ao aspergilo níger que o professor Jens citou ele é a forma mais dramática da aspergilose e os doentes costumam morrer com oxalose insuficência renal né não foi o caso é uma forma muito mais agressiva né de aspergilose e muito mais rara então esse aspecto embora eu tenha ficado muito surpreso quando mostraram essas imagens da broncoscopia eu falei isso é fungo isso é fungo a gente vibra assim parece uma cultura de fungo eu não sei se o Alexandre concorda deixa eu antes falar uma coisa eu só queria atualizar os alunos e os colegas para a loucura que o doutor Domênico tem com fungo né ele vê uma coisa e diz isso é fungo isso é fungo como ele fez agora né muitas vezes ele acerta vamos lá Alexandre esse aspecto é uma bronquite do ponto de vista endoscópico né aspectos parecem até granulações e perimiadas até numa delas lá o fundo eu falei rapaz isso está parecendo fazendo correlação com o stomatite moriforme será que essa alteração no bronco eu nunca vi assim eu já vi alterações de laringe do paracoco faço broncoscopia e tal e comprometimentos mas com essas características não tinha visto agora acho que essa pseudomembrana é um conjunto de coisas acho que tem fungo mas tem fibrina tem uma série de outras coisas que se depositam por ali fazendo aquele aspecto um pouco até atapetado quando a gente faz broncoscopia em pacientes com HIV e que sem tratamento antirretroviral a gente vê com candidose na parede traqueal atapetado também no início do esôfago tudo branco isso é uma outra condição que por vezes acontece é uma característica que a gente vê neste ou naquele fungo enfim pelo conjunto das coisas eu fiquei achando que isso pudesse ser de fato uma 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 doença fúngica invasiva além da história epidemiológica dele ser o relator e gostar muito de fungos evidentemente que tem um outro aspecto que nesses casos que vem a sessão sempre tem alguma surpresa mas eu acho que a gente medicina deve raciocinar de uma maneira lógica as coisas mais frequentemente acontecem mais vezes de modo que eu segui um pouco esse raciocínio bom duas observações primeiro voltando aos alunos vocês viram que houve um começo onde um médico raciocinou daquela forma ou isso é tuberculose ou isso é uma cavidade invadida por germes comuns e tal isso é muito comum ou é outra coisa aí a coisa se diversificou mudou na hora que fez a endoscopia é muito comum nos casos que não se sabe nada se veredar pela endoscopia para ver o que está acontecendo ali dentro e aí ele viu aquelas duas coisas um buraco negro e um tapete branco é claro que o diagnóstico desse caso vai sair por biópsia principalmente do tapete branco eles vão biopsiar tapete branco biopsiar brônquio sem tapete e vão tentar biopsiar em outro lugar também bom nesse finalzinho de discussão aqui vocês iram falar de três fundos aspergilos que está todo mundo falando para coco aliás já falaram em histoplasma e agora falaram em candida vocês exijam que o o o mundo dos fungos está aí principalmente nesse caso faltou falar com o oxidioide amicórdia mas também exagera criptococos de modo que nós estamos encaminhados dessa forma um caso de tuberculose crônica que agudizou alguma coisa que tem uma razão qualquer para uma doença aguda em cima da doença crônica que o paciente tinha que fez um retratamento de tuberculose e que foi sem êxito e que aí começou a ser investigado com a broncoscopia e provavelmente vai ser resolvido com a biópsia mas alguém quer falar alguma coisa eu não sei como é que estavam os segmentos superiores e lobos inferiores como é que estavam tinha cavidade como é que era do lado esquerdo era destruído do lado esquerdo não tinha nada do lado direito tinha cavidade tinha cavidade do lado direito tinha cavidade mas tinha tinha mesão tinha isso não tem grande importância agora bom então nós vamos passar para a última fase doutor Basílio como sempre o patologista chega e dá ordem na casa não e nós ainda vamos fazer alguma discussãozinha depois do diagnóstico do doutor Basílio para ver se a gente consegue tirar alguma coisa a mais depois do esclarecimento que ele vai nos dar nós vamos ver depois depois é cumprimento os apresentadores domênico cardoso os comentários a discussão a clínica que é importante os senhores acadêmicos aqui presentes e a anatomia e a anatomia humana anatomia não pode sempre mantendo a a dignidade da da posição anatômica essa é uma sentinela da anatomia e os presentes os alunos presentes hoje um número um pouco reduzido mas que significa primeiro que eles vão ter que se multiplicar se são poucos temos que crescer nesse sentido cada um vai valer por dois e lamentar não é isso professor jones a falta é o convite aí a presença daquela audiência que é sempre mais marcada do que hoje nós sentimos aqui no nosso auditório é vocês que assistiram esses comentários essa apresentação concordaram naturalmente aí com ou não com a o fecho do diagnóstico do comentador do apresentador e vocês estão aqui representando uma universidade você faz aonde que você está estudando na UERJ período quinto período quinto período você está fazendo ali anatomia patológica vai começar agora mas já começou sexto período mas já fez patologia geral já fez vocês todos são da mesma turma aqui nessa turma aqui esse compacto muito bem é então em matéria de fungos foram comentados alguns alguns deles aí inclusive a possibilidade até de combinação né poderia ser ter como diagnosticado aspergilose junto até com candida associação não é tão remota assim então vocês foram lembrando aí dos fungos que foram discutidos sim mas os fungos discutidos aspergilose primeiro candida foi por último o terceiro e o morcego isso muito bem então aí uma cadeia de fungos apresentadas portanto a doença fúngica é uma doença granulomatosa a não ser nos indivíduos aí muito deprimidos e muito deprimidos que os processos são mais essudativos e vendo esse quadro histopatológico hein domênico você que trouxe essa documentação ela se refere a biópsia bronquica o revestimento bronquico está totalmente desaparecido e substituído por esse infiltrado inflamatório esse infiltrado inflamatório crônico agudo você não quer um contador não pode deixar é crônico agudo ulcerado que justifica os escarros hemoptoicos quer dizer a bronquite erosiva a bronquite erosiva discutindo ali os escarros hemoptoicos o necrose fator de necrose tumoral portanto o estado febril do paciente que mais que poderia ser explorado aí a possibilidade de uma disseminação de consequentemente uma invasão da parede caracterizando uma forma fúngica invasiva presente qual é a documentação que se segue hein olha aqui aí já utilizando uma coloração especial quer dizer o patologista que fez o processamento do material e o diagnóstico ele percebeu já na hematoxilina e usina slide anterior a necessidade da investigação pela presença de ifas ifas alongadas septadas constituindo um ângulo agudo de 45 graus reparem isso isso é importante para o diagnóstico desta doença fúngica o ângulo feito pelo crescimento das ifas é um ângulo agudo não um ângulo reto 45 graus consequentemente ifa septada invadindo a parede corada esta é uma coloração especial em que as ifas estão coradas em vermelho portanto podemos dizer que isso é do ácido periódico de chifre é o chamado PAS cor em vermelho pela presença das proteínas os mucos polissacarídeos neutros já que o alçambrucóra em azul os mucos polissacarídeos ácidos glicosaminos glicuronos glicães consequentemente o diagnóstico não se vê granuloma não se vê granuloma consequentemente a possibilidade da associação da tuberculose neste campo microscópico fica afastada embora se entende perfeitamente pelo raciocínio clínico que esta lesão deve estar associada ou acestada em cima de um processo crônico destrutivo da tuberculose porque há o quadro de bronquite bronquiectasia domênico bronquiectasia bronquiectasia então bronquite crônica bronquiectasias cavernas saneadas parede crônica da caverna infiltração do fungo invasivo invasor comprometendo a parede a parede do bronquio erosão escarros hemoptóicos caverna tuberculosa infiltração da parede da caverna ocupação da luz possibilidade de você encontrar isto no escarro se foi pesquisado o bacilo poderia ser também pesquisado o fungo e a identificação do fungo no exame de escarro e o exame de escarro poderia fazer um cellblock que iria permitir a utilização do método imuno-estoquímico não estamos falando do método estoquímico que é o PAS poderia-se fazer uma impregnação argêntica também utilizando-se o grocote os fungos tem uma certa seletividade pela prata então os dois métodos estão indicados tanto o PAS quanto o grocote tanto aquilo que cora mucoproteína como aquilo que cora argenticamente agirofilamente a parede do fungo a forma de crescimento o tamanho da ifa a espessura da ifa o ângulo de 45 graus o crescimento invasivo e consequentemente se existe uma lesão invasiva infecciosa isso significa que isso pode fazer um processo de disseminação a forma invasiva consequentemente vocês vão fazer que especialidade ou pensam fazer que especialidade ainda não em cirurgia a cirurgia está em todas as áreas aspergiloso está aí no pulmão como se ela é uma forma invasiva ela poderia ir para outros órgãos você pensaria em que órgão nessa forma invasiva isso fazendo uma disseminação em coração exatamente o coração e aspergiloso compromete o coração e compromete a válvula cardíaca e dá endocardite fúngica e esta endocardite fúngica vai ao cérebro da meningite fúngica meningite cerebrite fúngica como também aqueles que vão fazer o torrino lembrar da lesão fúngica dos seios e aqueles que fazem dermatologia lesão cutânea pelo aspergilos vejam como é que a aspergilose invasiva nesse caso permite uma investigação universal não só no pulmão não só no bronco podendo atingir a pleura se disseminando chegando ao cérebro ao coração a pele é da área da autorrino aspergilo é da área da cardiologia é da área da neurologia é da área principalmente da pneumologia da área da cirurgia e da área clínica são as doenças fúngicas e a associação de fumo com tuberculose 20% dos casos de tuberculose tem doença fúngica associada então mais um outro slide depois dessa coloração pelo PAS olha aqui o outro método estoquímico a prata a prata já coroa a ifa lá em negro preto vejam a largura da ifa maior do que a largura da candida menor do que da ifa micose septado ângulo de 45 graus fecha o diagnóstico isto é pela istopatologia aspergilose e pronto provavelmente aspergilos fumigados está aí o diagnóstico micológico dentro dos limites dos métodos estoquímicos PAS ao seu é grocote sem presença de granuloma sem sinais aí de tuberculose mas naturalmente assistidos aí pela clínica subsidiado pelas informações e pelas imagens radiológicas tem mais um? fecha aí portanto o isto patológico extensa necrose debris celulares histiócitos células gigantes multinucleadas em meio aos debris numerosas estruturas fúngicas alongadas de paredes espessas e com espessura favorável sugere bola fúngica então fez um micetoma acrescenta-se aí um micetoma aspergilose a bronquite a lesão pulmonar a bronquiectasia o micetoma e o diagnóstico diferencial nas imagens sem as características da tuberculose são essas já tem mais informação tem mais? informação aqui essa aqui a cultura lavado bronquico cultura para aspergilos SP espécie cultura para germe comum é negativo BAR negativo muito bem muito obrigado muito bem alguém quer comentar? algum dos acadêmicos quer comentar? uma pergunta meu patologista sempre brilhante mas eu queria Alexandre aproveitando mesmo que tenham poucos acadêmicos acadêmicos no sentido estudante que momento que nós nos encontramos hoje da tuberculose multiresistente entendeu? o que que é uma tuberculose multiresistente na sua definição atual e como é que está ela especialmente no nosso país a multiresistente só para aproveitar a sessão viu o senhor presidente viu só para aproveitar a presença de um grande especialista obrigado obrigado aí pela pergunta depois podia voltar o caso o bacilo multidroga resistente multidroga resistente que foi a sua pergunta existe uma mutação pequena de pouca expressão de resistência a cada uma das drogas isoladamente seja rifampicina hidrazida perazinamida que não causa muito problema mas já visto que você faz associação medicamentosa exatamente para prevenir este acontecimento no entanto é por má condução da terapia ou de que eu sou interrupção precoce você seleciona mutantes resistentes especificamente a este e aquela e que se somam e passa a ter uma certa importância epidemiológica lá no nosso hospital vou partir do particular para o geral nós temos um site específico sobre a incidência de bacilo multidroga resistente lá no hospital do fundão nesse momento temos seis seis casos existe um site do ministério da saúde onde são registrados todos os casos de multidroga resistente existe por esse site uma estimativa haja visto os casos de tuberculose que estamos em torno de um e meio por cento de casos de tuberculose resistente do ponto de vista epidemiológico o impacto é pequeno o problema da tuberculose não se trata pelo multidroga resistente e sim pelos extensos casos frequentes casos que nos colocam numa posição de desvantagem em relação ao mundo da prevalência da tuberculose principalmente no caso brasileiro nos centros urbanos e no caso particular do Rio de Janeiro uma situação bastante calamitosa nós temos em vizinhança do Rio de Janeiro a Rocinha por exemplo tem um dos maiores índices de prevalência da doença também no Vasco Barcelos em Campo Grande também encontra com situação análoga e semelhante a tuberculose deixa de ser uma doença da miséria embora seja importante mas ela contamina ela chega a todos nós então a julgar pelo instinto BPD a prevalência da infecção tuberculosa nas pessoas com torno de 50 anos é quase 80% da população brasileira que reage mais do que 10 milímetros de modo que a prevalência é muito importante agora a meu ver o impacto do ponto de vista epidemiológico da multidroga resistente no caso da tuberculose não é grande em relação ao caso que nós defendemos eu só queria salientar para os alunos em que no caso das pergiloses invasiva dos seios da face há um contexto clínico diverso professor Bazeiro desse que nós relatamos são aqueles pacientes que tem rinite crônica que usam reiteradamente medicamentos de uso nasal corticóides etc e começam a ter sinusopatias que não respondem aos tratamentos usuais pensar na possibilidade de ter uma colonização fúngica porque essa pode ser agressiva pode ser erosiva pode ser invasiva inclusive para o sistema nervoso central é uma hipótese que a gente tem que considerar nas sinusopatias de difícil manejo e controle então o contexto clínico é um pouco diferente do que nós aqui apresentamos o domínio pode nos explicar como é que foi tratado o paciente qual foi a evolução e como é que ele está esse paciente eu não tenho visto mais eu não acompanho os doentes não faço mais ambulatório mas eu tenho informações sobre ele foi tratado com intraconazol teve uma resposta muito boa do ponto de vista clínico evidentemente aquelas alterações à esquerda não vão mudar mas as alterações em atividade regrediram e ele está sendo acompanhado lá tem um ambulatório de bronquectasia de sequelas de tuberculose que costuma acompanhar esses pacientes muito bem então depois de uma tarde sim senhor aproveitando a honrosa presença aqui do professor Alexandre Cardoso eu faria uma pergunta que sempre me preocupou na nossa área neurológica é comum é comum indicar-se que quando uma equipe neurológica e os demais profissionais da área de saúde cuidam de um doente com meningite meningocócica eles devem usar rifampicina como uma forma de proteção para o contato de meningite meningocócica ora como a rifampicina é utilizada no tratamento da tuberculose você pode estar um desses elementos da equipe pode ser um portador ainda não doente qual seria a importância de que esse bacilo venha adquirir a resistência a rifampicina do momento que se usa a rifampicina em todo o ambiente onde existem doentes com meningite infecciosa eu pergunto se não era indicado para proteger a resistência bacilar fazer-se uma nova orientação em termos de qual outra droga seria usada que não esteja participando do tratamento da tuberculose sempre instigante colocação eu na realidade não sei a frequência de pacientes por suspeito ou com diagnóstico de meningite meningocócica e a extensão desse programa de cobertura profilática em relação aos casos em questão que pudesse interferir em um suposto portador de uma tuberculose em início eu tenho a impressão é só impressão o nível de evidência a ser que essa questão talvez não fosse epidemiologicamente importante embora temos que prestar atenção tendo em vista que nós desconhecemos a frequência com que isso acontece o que me preocupa mais nesse sentido é o uso e moderado das quinolonas de vez que as quinolonas tanto a levofloxacina como a moxifloxacina são medicamentos utilizados como terapia alternativa para o tratamento da tuberculose multidroga resistente essa sim há uma verdadeira epidemia de uso das levofloxacinas em todos os ambientes você se vai a qualquer pronto-socorro público ou privado com infecção respiratória a chance de você sair com a prescrição de uma quinolona é altíssima muitas vezes sem real indicação então isso sim preocupa porque os esquemas alternativos essas duas drogas principalmente a moxifloxacina faz parte do esquema a ser utilizado um outro problema relativamente a isso é o seguinte os pacientes que adoecem por tuberculose por exemplo os DPOC que usaram muitas vezes em suas agudizações a levofloxacina e ou moxifloxacina retardam muito mais o diagnóstico porque elas atuam parcialmente limita a expressão clínica total da doença e o diagnóstico é tardio eles passam a ter uma maior morbidade além de resistência a esses fármacos então a preocupação hoje está mais centrada nesse grupo de antibióticos muito bem mando o protocolo que eu passe as mãos dos dois palestrantes dos seus certificados e com os agradecimentos a eles encerramos essa sessão o primeiro é o senhor também o segundo é o do Alexandre muito bem que é o senhor o senhor o senhor o senhor Obrigado. Obrigado. Obrigado.